E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, melhorar sua imunidade, enfim melhorar sua qualidade de vida como um todo, aumentar realmente sua autonomia física, mental e realmente poder usufruir dessa vida do melhor que ela tem pra oferecer da melhor maneira possível, beleza? Nesse vídeo, no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre a lei do mínimo até esses tempos atrás, mesmo estudando sobre nutrição, nutrição funcional, suplementos essenciais eu ainda não tinha ouvido, ainda não tinha noção, realmente nós sempre temos algo pra aprender eu achei que eu já sabia o bastante necessário, o fundamental sobre nutrição de suplementos mas eu realmente tive um hack, um insight através desse conteúdo e que eu vou estar compartilhando aqui pra vocês na nutrição eu acreditava que, assim, como a extrema maioria dos nutrientes toda pessoa é deficiente, ela deveria suplementar por ordem de prioridade daqueles que são, no geral, mais essenciais, mais fundamentais por exemplo, a vitamina D e o magnésio é muito mais importante do que o manganês claro, cada um tem sua importância fundamental não quero passar aqui que você só tem que suplementar um, dois ou três e esquecer os outros mas, quando eu digo que algo é melhor é porque, mediante o que eu tenho estudado alguns nutrientes, eles cumprem muito mais funções e se eles estiverem nos níveis ideais vai ser muito melhor do que algum outro específico e estiver no nível ideal claro que você deve buscar com que todos estejam no nível ideal isso que eu quero que realmente fique claro e, basicamente, um tempo atrás, estudando uma aula mais de seis horas de aula então, pra você ver que, realmente, eu me dedico a, realmente, poder aprender o máximo possível todos os dias não só pra implementar no meu dia-a-dia da minha família, das pessoas à minha volta mas pra, realmente, poder compartilhar esse conteúdo esse conhecimento com você pra implementar de maneira prática simples no seu dia-a-dia pra, realmente, melhorar seu dia-a-dia sua qualidade de vida e, nessa aula, eu aprendi sobre essa lei a lei do mínimo ou seja, como você deve priorizar uma suplementação quando você for suplementar uma coisa que é básica em qualquer pessoa é que, assim, tem alguns nutrientes que qualquer pessoa pode suplementar porque todo mundo está deficiente alguns deles são a vitamina D o magnésio a vitamina C na maioria das pessoas também mas não todas o complexo B enfim, tem quatro que são básicos de qualquer pessoa deveria suplementar fazendo exame ou não que é a vitamina D o magnésio o ômega 3 e a vitamina... enfim, tem quatro que são básicos que qualquer pessoa deveria suplementar que são a vitamina D o magnésio o ômega 3 e a vitamina C esses quatro eles são básicos pra qualquer pessoa qualquer pessoa é deficiente mesmo que tenha uma alimentação totalmente orgânica variada e da melhor maneira possível no entanto quanto aos demais eu acreditava que qualquer pessoa também poderia suplementar complexo B qualquer pessoa poderia suplementar magnésio e sim nas doses mínimas usuais qualquer pessoa pode suplementar não nas doses ideais pra repor uma deficiência ou algo assim só que nessa lei do mínimo eu aprendi que tem ordem de prioridade embora o zinc e o complexo B no geral possa ser mais eficiente do que uma vitamina A do que um selênio ou do que algum outro nutriente específico embora todos esses como dito tenham a sua fundamental importância pra nossa saúde ao contrário disso eles não seriam chamados de vitaminas e minerais essenciais só que eu acreditava que por exemplo o zinco teria mais prioridade na suplementação do que o selênio só que com essa lei a lei do mínimo com essa aula eu aprendi que não vai depender de pessoa pra pessoa do que o que ela está com mais deficiente então essa lei vai reger como você deve priorizar sua suplementação qual deve ser a ordem de prioridade pra sua suplementação porque pra quem não sabe os nutrientes no nosso organismo eles cumprem funções e ele não vai agir só em um sistema do corpo só em um órgão só em uma célula ele vai agir em uma diversidade de células de órgãos e uma diversidade de funções então ele não age sozinho ele age de forma sinérgica com o nosso organismo então por exemplo a vitamina D ela não age sozinho ela age de forma sinérgica com a vitamina K2 com o cálcio com o magnésio com o complexo B com tantos outros nutrientes com o zinco com o cobre com a vitamina C enfim de forma direta ou indireta todos agem em algum grau em maior ou em menor grau de forma sinérgica só que com essa lei com esse aprendizado com esse conhecimento eu aprendi que agora por exemplo eu e meus pais fizemos a reposição da vitamina D até os níveis ideais que como dito qualquer pessoa pode fazer e vai se beneficiar e aí nós começamos um protocolo de reposição da vitamina B12 porque eu e minha mãe também nós não estávamos deficientes estávamos num valor normal e até bom só que não estávamos nos níveis ideais para ter realmente todos os seus benefícios então estamos fazendo um protocolo de reposição da vitamina B12 em seguida nós iríamos para o zinco ou para algum desse tipo só que com isso eu aprendi que agora daqui em diante depois da vitamina D tem outros dois três básicos conforme citados que qualquer pessoa pode dar continuidade sem exame que é a vitamina C o ômega 3 e o magnésio só que depois desses o ideal é que você faça o exame claro que você pode suplementar nas doses mínimas ideais ou dar uma dose maior duas, três vezes por semana e beleza só que se você realmente quer ter sua saúde o mais otimizada possível da melhor maneira possível além de buscar os níveis ideais de cada nutriente que é o que eu tinha em mente você tem que buscar os níveis ideais por ordem de prioridade conforme aquele que estiver mais deficiente é por isso que essa lei essa regra essa premissa se chama a lei do mínimo você vai priorizar aquele que está em maior deficiência aquele que o seu corpo tem em menor quantidade ou seja aquele que você tem em mínimos estoques dele no seu organismo então suponhamos que você tem um nutriente que esteja aqui por exemplo o magnésio e o selênio que esteja aqui o magnésio de forma geral ele vai cumprir muito mais funções do que o selênio só que como o selênio ele está em maior deficiência nesse caso específico se você é essa pessoa você tem que priorizar a suplementação do selênio para adequar vamos supor que o nível ideal seja aqui aí aqui está o magnésio e aqui está o zinco embora o zinco também seja extremamente importante você vai ter que priorizar o magnésio que está aqui até realmente chegar nos níveis ideais dele e depois o zinco que estava aqui e assim por diante então nessa lei do mínimo você vai priorizar aquele que está em menor quantidade no seu organismo aí claro a maioria dos exames dá para você medir dá para você fazer exame de sangue de urina para realmente poder tirar a análise se realmente você está deficiente ou não e no caso dos nutrientes nem precisa de interpretação médica na maioria dos casos é só ver os valores de referência e aí claro se você quer realmente otimizar os níveis ideais futuramente eu estarei fazendo um vídeo sobre cada um desses exames desses marcadores para realmente você saber quais são os níveis ideais para você fazer de forma particular pedir para o seu médico se ele for um médico mente aberta de que acredita na suplementação porque a extrema maioria acha que é balela que se perde na urina ou alguma coisa assim mas enfim através desses exames você vai conseguir discernir e interpretar se você precisa suplementar ou não e mesmo que esteja nos valores normais como eu sempre digo você sempre deve buscar os valores ideais de cada marcador e no caso específico desse vídeo dos nutrientes então vamos supor o zinco o valor de referência dele na maioria dos laboratórios é entre 70 e 120 só que os níveis ideais dele é acima de 100 então você tem que ficar entre 100 e 120 para realmente ter os níveis ideais de zinco no seu organismo o cobre por exemplo é por volta de 50 60 até 130 mais ou menos só que os valores ideais para homens é de 80 a 110 e para mulheres de 90 a 120 o ideal para ter realmente todas as funções na melhor maneira possível mas suponhamos que o seu zinco que o valor ideal entre 100 e 120 esteja em 95 e o seu cobre que é entre 80 e 110 esteja em 50 no caso você está com cobre mais deficiente com cobre mais baixo do que o zinco então você deve priorizar a suplementação de cobre do que o zinco ok então basicamente essa é a lei do mínimo essa deve ser a regra que você deve seguir para a sua vida para realmente saber como priorizar a suplementação nutricional e como dito tem nutrientes que são básicos que qualquer pessoa pode suplementar sem fazer nenhum exame repetindo recapitulando vitamina D magnésio ômega 3 e vitamina C esses quatro são básicos para qualquer pessoa e aí até adequar nos níveis ideais e depois apenas mantenha uma dose de manutenção que mantenha os níveis ideais de cada um deles ok e agora no final do vídeo para ficar mais claro ainda para vocês acredito que a explicação tenha ficado clara então para não restar de fato nenhuma dúvida eu vou estar postando aí após o encerramento do vídeo essa tabela para você realmente ter um exemplo de como funciona de fato a lei do mínimo olhando o gráfico porque tem pessoas que são mais visuais do que auditivas então elas conseguem interpretar melhor fixar melhor esse conhecimento com imagens com coisas que elas possam ver então eu vou colocar dois gráficos para vocês compararem o qual no primeiro gráfico é a vitamina B12 que está mais deficiente ou seja de todos esses nutrientes que estiverem no gráfico essa pessoa que estiver nesse parâmetro deveria priorizar a suplementação da vitamina B12 do que da B3 da B12 do magnésio e assim por diante e aí no próximo gráfico que eu estou olhando aqui um pouco no notebook para não perder o fio da meada depois que ela repôs a vitamina B12 que está lá próxima dos níveis ideais a que ficou mais deficiente é a B3 então ela deveria priorizar a B3 do que a B2 do que o folato do que o magnésio mas claro se a pessoa tiver condição de suplementar todos nas doses ideais para cada parâmetro claro que no caso da B3 a dose seria mais maior do que a comum do que a usual para manter os seus níveis mas enfim se a pessoa tiver condição melhor ainda porque todos vão ser suplementados e aí vão agir sinergicamente e realmente vai acelerar o processo de adequação aos níveis ideais de realmente deixar nos níveis mais otimizados possíveis e realmente sua saúde vai melhorar bastante de forma mais acelerada mais acentuada e mais profunda ok? mas basicamente é isso espero que vocês tenham gostado sobre esse conhecimento sobre a lei do mínimo que eu também não tinha mesmo desde 2015 até hoje estudando eu fui adquirir aí duas semanas atrás um mês atrás realmente esse conhecimento sobre a lei do mínimo e aí eu estava aperfeiçoando para poder passar aqui da forma mais simples mas se mesmo assim tem ficado alguma dúvida comenta que aí eu faço um próximo vídeo sobre esse assunto para realmente esclarecer todas as dúvidas que talvez tenha ficado ok? se você gostou inscreva-se no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos os próximos conhecimentos para você entender melhor sobre sua saúde sobre dicas também para implementar no seu dia a dia hoje foi um vídeo mais conceitual mas que qualquer pessoa pode levar para o seu dia a dia ver os seus exames ver aquele que está mais deficiente mesmo dentro dos valores de referência mesmo que você não saiba os níveis ideais e aí você também poder se guiar para saber qual que é aquele que você possa suplementar com mais prioridade como você pode priorizar sua suplementação qual que tem que suplementar primeiro qual que pode ser depois qual que está com menos estoque que você tem que repor o mais rápido possível para realmente não acontecer algum problema específico da deficiência daquele nutriente específico ok? mas basicamente é isso compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares para que todos vocês possam entender melhor sobre a saúde de vocês porque infelizmente a maioria dos médicos da medicina convencional não tem isso por base e vão apenas ter foco em tratar doença e não realmente em otimizar sua saúde com nutrientes e evitar as doenças de fato prevenir elas se você gostou dê o like se você não gostou dê o seu dislike comenta porque você não gostou e dê seu feedback para eu realmente sempre poder estar melhorando segue a tabela aí tamo junto sucesso uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou e aí Música Música